Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo pra vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Bom, tô chegando aqui de um evento, inclusive tô bem suado aqui, porque o evento lá reuniu muita gente, tá? Que foi um projeto, uma ação solidária, denominada de Agrofraterno. Muitas pessoas, famílias carentes, estiveram hoje, agora há pouco, lá no Sindicato dos Produtores, localizado ali na Rua Rio Branco, no centro de Colinas, pra receber uma baita de uma cesta aí, uma cesta básica, que foi entregue nesta ação solidária. Uma junção aí do sistema FAEMA e também SENAR, que promoveram esse encontro bacana para entregar essas cestas básicas. Mas teve também por lá a prefeita de Colinas, Valmira Miranda, e é claro, o povão esteve lá recebendo essa cesta. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. E eu fico feliz em ver o povo feliz, o povo sorrindo e o pessoal estava lá muito feliz, realmente, recebendo esta cesta básica aqui. Olha, gente, eu que olhei lá bem de perto, a cesta é enorme, se eu não me engano, de 15 quilos, alguma coisa assim, é muito grande a cesta, então já vai ajudar muito aí os moradores que estão necessitando. Conversei com o presidente do sistema FAEMA e SENAR, o Raimundo Coelho, conversei com o Carlos Antônio, que é o gerente técnico do SENAR, conversei também com o Gorgônio Cunha, que é o presidente do Sindicato dos Produtores de Colinas. E você confere aí esse momento bacana. Nós estamos aqui nesse momento no Sindicato dos Produtores Rurais de Colinas, na companhia da prefeita, do vice-prefeito, do secretário, do presidente Gorgônio do Sindicato, do diretor técnico do SENAR, Carlos Antônio Feitosa, do Epitácio, nosso diretor de assistência técnica. Nós estamos aqui entregando cesta básica do programa Agrofraterno. O Agrofraterno é um programa do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com o apoio dos sindicatos, com o apoio da Federação da Agricultura, para que a gente está trazendo essa cesta para aqueles mais necessitados. E ao mesmo tempo que a gente entrega essas cestas básicas, que são 100 cestas básicas, de 15 quilos cada uma, nós estamos solicitando às pessoas que estão na hora de começar a trabalhar, começar a produzir, começar a plantar, começar a transformar, para que a gente possa estar produzindo alimentos para as comunidades, para o município, porque a pandemia já passou e já tem muita gente vacinada. Boa noite a todos. Nós estamos aqui finalizando a entrega de cestas básicas aqui no Sindicato de Produtos Rurais de Colinas, que é uma ação solidária, que nós batizamos de Agrofraterno, que é uma cesta básica que foi uma doação do sistema FAIMA-SENAR, que está sendo entregue através do sindicato dos produtores rurais. Então, nós estamos aqui fazendo entrega de 100 cestas básicas, para aquelas famílias mais carentes, dos bairros, da zona rural, assim selecionadas por categoria de necessidade, entendendo que a gente esteja colaborando com o processo de carência, que se abateu sobre as pessoas, através da pandemia da Covid-19, muita gente sem trabalhar, muita gente desempregada. Enfim, muita necessidade e a gente não está resolvendo o problema, mas está colaborando para que diminua a dificuldade das pessoas mais carentes do nosso município de Colinas. E como filho de Colinas, eu não poderia deixar Colinas de fora. E estamos aqui finalizando esta ação e pedindo a Deus que nos dê mais força, que nos dê alento e que a gente possa conseguir mais cestas básicas e outras ajudas para o nosso município. Esse trabalho que nós estamos realizando no momento é uma entrega de umas cestas básicas, para as populações carentes, um total de 100 cestas. Faz parte da nossa parceria aqui do nosso sindicato, o Agro Fraterno. E fomos buscar na cidade essas pessoas e agora estamos fazendo essa distribuição. O pessoal recebendo essa cesta é um ar de alegria para eles. Estão muito contentes, final de ano, receber uma cesta dessa. É um presente, quase que um presente de Natal. Tá aí então, parabéns o trabalho do pessoal, parabéns o sindicato dos produtores, parabéns também o pessoal aí do sistema FAEMA e Senar, em nome do Raimundo Coelho, Carlos Antônio. Parabéns por essa iniciativa, que isso possa se repetir mais vezes aqui no município de Colinas e também nos demais municípios aí. Parabéns. É de tirar o chapéu e eu espero que o pessoal possa fazer um bom uso desta cesta básica que foi entregue hoje. Gostou do nosso vídeo? Curta, comenta, compartilha. Muito obrigado a você que nos acompanha nas nossas redes sociais e até mais.